Pessoal, você que acompanha o portal BR-74, a gente acabou de chegar aqui na cidade de São José da Laje. Agora são 7 horas 6 minutos. Primeiro a gente quer agradecer aqui ao pessoal da Guarda Municipal que está fazendo aqui o isolamento, que deixou a gente entrar aqui rapidinho para gravar. O pessoal da Guarda Municipal aqui da cidade de São José da Laje, que atendeu a gente muito bem. Gente, para vocês terem noção, é muita água. Uma proporção de água provavelmente maior do que a do ano de 2010. Muita água, a gente veio aqui, a correnteza é muito forte. E a gente veio só para mostrar para você a atual realidade e o que está acontecendo na cidade de São José da Laje. Do outro lado ali tem a praça de eventos, tem a avenida, temos a igreja também. E segundo informações aqui do Edivane, da Guarda Municipal, já falou para a gente que tem mais de 2 metros já de altura de água ali na praça Clarice e Valência e a praça dos eventos aqui na cidade de São José da Laje. E a gente vai conversar agora também com o Edivane, que é da Guarda Municipal, vai explicar para a gente melhor essa situação, como é que está o nível realmente do Rio Canhoto aqui em São José da Laje. Em primeiro lugar, uma boa noite para todo mundo. Que Deus controla esse desmanteiro que está aqui em São José da Laje. A atenção está drobada. Tanto a Guarda Municipal, a Defesa Civil, todo mundo atento com esse nível, isso que está acontecendo aqui em São José da Laje. Como não é só aqui, é aqui descendo por aqui abaixo, Barra de São Miguel, Nabarra, União dos Palmares. E a atenção é drobada, drobada mesmo. Como é que está? Você tem notícia do pessoal do povoado Caruru? Não, o pessoal do Caruru não tem notícia. Eu sei que o pessoal aqui da Laje, que foi de Beira do Rio, está tudo no colégio, foi retirado tudinho da Defesa Civil junto com a Guarda Municipal, retirou todo o pessoal, está tudo nos colégios. A gente falando agora há pouco, antes da gente gravar aqui a entrevista, você falando que essa é a cheia maior do que a de 2010. Muito maior, muito maior do que em 2010, porque em 2010 o rio era estreito, mas não chegou a cobrir essa ponte. E agora cobriu a ponte, muito maior mesmo, o rio muito largo, teve toda a providência para fazer proteção sobre lá em cima o cais. E sempre essa cheia agora está sendo maior do que em 2010. Desde cedo que o rio está cheio, não baixou, né? 10 de 8h30 da manhã, eu cheguei aqui no meu serviço de 8h, começou o rio a subir, a gente começou trabalhando, tirando o pessoal das áreas de risco e a tendência não baixou. Está baixando um pouco agora, mas a qualquer momento pode aumentar. Você tinha informação de como é que está a situação lá para o lado de Pernambuco? Não, tem ou não? Tem agora no momento, porque desligou tudo a internet, sem energia, a gente não tem informação de jeito nenhum, nem da usina Serra Grande como é que está, não. A usina Serra Grande também ficou sabendo que tem muita água, né? O escritório cheio de água. Muita água, a usina Serra Grande, muita água. Os trabalhadores de manhã, 8h30, 9h do dia, retornaram todo mundo para casa. A usina tirou todo mundo do trabalho, retornou todo mundo para suas casas e ficou lá a atenção drobada lá na usina Serra Grande. Bom, pessoal, como vocês podem notar aqui, olha, a área aqui está isolada, ninguém passa, quem está do outro lado não passa para cá, quem está do lado de cá não pode passar para lá, porque a água está passando aqui por cima do rio, por cima da ponte aqui do rio Canhoto, na cidade de São José da Laje. E a água está aí, vocês podem notar correnteza muito forte, isso mostra que o rio continua subindo. Com imagens de Rayane Rodrigues e Alexandre Tenório para o portal BR-104.